Por conta da pista molhada, por causa da chuva, outro acidente entre um carro e uma caminhonete travou o trânsito ontem na BR-259, na saída da cidade de Goiães para Virginópolis. Tudo aconteceu numa curva próximo ao tratamento de água e esgoto do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Goiães. Apesar da gravidade, olha só como ficou essa caminhonete e o carro. Parece ser um carro de luxo e uma caminhonete bater, olha só, jogar o carro fora, acabou o carro. Olha só, apesar da gravidade desse acidente, não houve registro de vítimas fatais. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas, levadas para algum hospital da região, provavelmente de Goiães, e depois de serem atendidas, elas foram liberadas. Obrigado.